Nós vemos que extrema preocupação... ...ter uma comercialização transparente... ...ela retira a recurso do... ...esta medida provisória... ...está encerrada as pessoas. Não fazia sentido continuar a votação em globo da admissibilidade dos requerimentos de destaque simples. A gente assistiu aqui a uma manobra da oposição. Eu não sei o povo vai comentar o voto contra a gente quer comprar uma melhora. A gente assistiu aqui.